são oito, são nove eu já deixei uma lá na portaria do condomínio galera, o pessoal do condomínio já me pedia fazia tempo eu deixei uma lá de presente aqui pro condomínio estão aqui oito lanternas, a Sandra vai colocar o nome em cada uma que aqui é o seguinte vai ser uma pra Josi outra pro Jonas que eu conheci lá na praia e pro Kelvin também, pro grupo do Kelvin então são quatro pro Kelvin separa aqui quatro pro Kelvin a Josi e o Jonas e tem mais duas, o pessoal tá lá o nome do pessoal, ah, do Gilvânio o Gilvânio pediu duas, eu tô lembrado aqui então pronto, esse pessoal já pode vir pegar duas do Gilvânio a Josi e o Jonas e as quatro do Kelvin eu vou botar o endereço novamente no grupo aqui na rua Albatróis, 21 aqui na rotatória do Beach Park se eu não tiver em casa pode avisar pra Sandra vou colocar o telefone da Sandra a Sandra tá no grupo é só ligar pra Sandra aí se identifiquei na portaria pede pra ligar pra ela se não tiver em casa ou pra mim e vem pegar aqui no 324 é obrigatório o uso de máscara pra entrar aqui no condomínio então pronto e o Nelly ainda ficou de trazer mais lanterna aí eu vou dar novamente aqui pro pessoal do condomínio cada arremesso dou uma pro pessoal do condomínio né? gon attends